Recordar é viver com direito a muita emoção. O primeiro sorteio da Operação Reforma da Casa Auxiliadora foi um sucesso. Agora me diz uma coisa, ele vai ficar feliz? Nossa senhora, eu passo a minha estrela agora. Ah, que ótimo, corre lá, conta pra ele, a equipe da Casa Auxiliadora vai entrar em contato e a gente agradece muito por esse cliente tão especial. Ah, obrigada. Irineu e a esposa foram até a Casa Auxiliadora para a retirada do prêmio, um vale-compras no valor de R$ 3 mil. O primeiro sorteio foi um sucesso, a Operação Reforma, que é muito querida pelos nossos clientes, é uma promoção que é uma tradição nossa já, né, há muitos anos. E o primeiro sorteio, o cliente ficou super satisfeito, falou que nem acreditou quando recebeu a ligação, veio aqui na loja, fez as escolhas, comprou os produtos dela, falou que era o que estava faltando lá na obra dela. Comprou metais, louça, fez a festa aqui. Foi muito legal. Foi uma notícia muito boa, minha flor. Tá pensando que... E está tudo pronto para o segundo sorteio na sexta-feira, dia 23 de fevereiro. O segundo sorteio é a parceria com os nossos fornecedores e parceiros MGM Móveis e Embramaco Porcelanato. Às 5 horas da tarde, ao vivo no Instagram da loja. Então, você, cliente da Casa Auxiliadora, que já tem seu cupom, que levou para a casa para preencher, traz para a nossa urna aqui na loja. Você que ainda não está participando, corre, que ainda dá tempo de participar, porque nós ainda temos mais dois sorteios e o segundo sorteio é sexta-feira. E você pode ser o premiado de sexta-feira. A Raquel pode ligar para você uma sexta-feira à tarde, que você ganhou 3 mil reais em vale-compras aqui na loja. Urna repleta de cupons e ainda dá tempo de participar e concorrer a dois sorteios que vão acontecer em fevereiro e março. Para participar é muito fácil. O cliente pode vir aqui na loja, comprar qualquer produto aqui na loja e a cada 100 reais em compras ele ganha um cupom, preenche, coloca na urna e já está concorrendo. E não necessariamente quem ganhou o primeiro sorteio pode ganhar o segundo, pode ganhar o terceiro. Quem colocou desde o início pode ser sorteado. É um prêmio que pode ser acumulativo. Preencha o cupom corretamente e boa sorte. Aproveite as vantagens da Casa Auxiliadora, uma loja especializada na venda de materiais de construção e referência em Caratinga e em toda a região. A gente tem um atendimento especializado com consultores de vendas há muitos anos no mercado, duas arquitetas, entrega grátis num raio de 100 quilômetros, entrega imediata. A gente tem o nosso centro de distribuição dentro da cidade, então o que o cliente precisar na hora, ele consegue estar retirando o nosso depósito para não atrasar, porque é tempo perdido em obra, é dinheiro perdido. Estacionamento próprio, ambiente climatizado, táxi gratuito para quem quiser vir aqui na loja. Então um cafezinho, tudo o que o nosso cliente precisa, nós estamos aqui à disposição para atender eles. E ainda vai concorrer a nossa promoção da Operação Reforma, que são mais dois vales de 3 mil reais aqui na loja.